Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago uma dica super importante para você que sofre com problemas de pressão alta, anemia, colesterol alto, pedra nos rins e ainda quer perder peso. Me acompanhe nesse vídeo que eu tenho uma receita infalível que vai te ajudar. Razões pelas quais você deve comer chuchu. O chuchu é um vegetal de grande importância comercial no Brasil, México e Costa Rica. Além disso, seu alto nível de água o torna ideal para combater problemas de obesidade e constipação, pois contém poucas calorias. Embora poucas pessoas apreciem o seu consumo, este vegetal possui antioxidantes, vitaminas e proteínas ideais para adicionar a nossa dieta diária. Seja assado, frito ou cozido, essa delícia surpreenderá você com todos os benefícios que ele oferece. Alguns deles são contribuir para a perda de peso, reduzir os níveis de colesterol, prevenir a anemia, eliminar pedra nos rins, eliminar a constipação, dentre outras qualidades que o chuchu tem. E hoje eu vou te falar neste vídeo porque você deve comer chuchu diariamente. Mas antes, se você é novo por aqui, deixe seu like, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e vamos para o vídeo. Por que devo comer chuchu diariamente? O zinco contido no chuchu ajuda na formação de enzimas e melhora significativamente o metabolismo. Suas vitaminas B2 e ferro estimulam a produção dos globos vermelhos no combate à anemia. O chuchu tem o poder de regular os sintomas da hipertensão, ou seja, a tão temida pressão alta. Ele é um excelente agente natural para prevenir derrames. O chuchu contém 20 calorias por 100 gramas, o que ajuda a perder peso facilmente. O consumo de chuchu ajuda a melhorar a circulação sanguínea. Previne o câncer graças às suas propriedades antioxidantes. O chuchu evita a retenção de líquidos no corpo. Suas fibras solúveis são aliadas para combater o colesterol ruim e ainda limpar a corrente sanguínea. O chuchu é uma fonte de energia para o corpo e funciona muito melhor do que qualquer bebida energética. Agora que você conhece todos os benefícios que o chuchu pode lhe proporcionar, não hesite em adicioná-lo com um acompanhamento em refeições principais ou em lanches em sua dieta diária. Vamos agora para a receita. Ingredientes. 180 ml de água 2 gomos de chuchu médio 2 folhas de couve 1 limão 2 laranjas Modo de preparo Coloque tudo no liquidificador Em seguida Em seguida, batatou Coi E sirva a seguir Rendimento 2 porções Então, se você gostou desse vídeo sobre o chuchu, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu comentário. Comentário E aí Tchau, tchau.